Publicidade é um meio, é uma forma de expressão, de comunicação que marcas, produtos e serviços têm para comunicar para os seus públicos de interesse, seus diferenciais, suas qualidades. Você precisa ter muita referência e isso o curso te dá, você precisa ter as técnicas e você precisa exercitar bastante a sua criatividade. Não é uma área que vende só, dedicada a vender produtos. Uma pessoa doente também fica sabendo que o novo medicamento para curá-la ou para melhorar a vida dela foi lançado através da publicidade. Então a publicidade também conscientiza, a publicidade também provoca discussão na sociedade, mobiliza opiniões. Dentro da agência de publicidade tem diversas áreas que tem o departamento de mídia, o departamento de criação, departamento de produção, departamento de atendimento. Dentro do veículo ele pode tanto atuar como contato, então atendendo as agências de publicidade, sabendo o que as agências têm de interesse, quais são os clientes deles e desenvolver coisas diferenciadas nos veículos de comunicação, como também ele pode trabalhar internamente no veículo de comunicação e desenvolvendo novos projetos. Toda forma que você se comunica, que a empresa se comunica com o consumidor ou até dentro da empresa do endomarketing, que é com os funcionários, tudo isso é feito dentro do departamento de marketing e tudo isso é competência de um publicitário também. Hoje a Unisantos oferece toda a parte de marketing, mídia, direção de arte, produção gráfica, que é o que normalmente uma faculdade de publicidade oferece, mas também hoje a gente tem matérias como novas mídias, sobre a renovação das mídias e advergames, sobre jogos também. Eu acho que a Unisantos está oferecendo coisas diferentes e os alunos podem encontrar mais nichos dentro do mercado onde eles podem se encaixar, porque todos eles entram muito ansiosos para ver realmente como funciona o mercado e o que ele vai aprender em relação a isso. E todos eles entram esperançosos em aprender novos programas de computador, novas tecnologias, então a gente tenta atender isso com o aluno. Então os laboratórios, nós temos licenças da Adobe, licenças de softwares de pacote gráfico e de edição de efeitos de vídeo que vão auxiliar o aluno não só a criar, mas conseguir executar parte desse trabalho. Os alunos têm a possibilidade de produzir conteúdo para a TV Unisantos, uma emissora de TV aberta, que pertence à universidade também, e para a Rádio Boa Nova, através de convênios que nós firmamos com essas instituições. A Unisantos tem laboratórios específicos para essa área, então tem o estúdio de TV, tem o estúdio de fotografia, tem a agência de publicidade. A agência experimental de publicidade e propaganda da universidade é fundamental para a formação do aluno. Na agência nós desenvolvemos com os alunos jobs reais, tem todo o cotidiano de uma agência de publicidade, eles têm data para entregar o material, eles têm objetivo, e nós damos também treinamentos para que eles desenvolvam os jobs. É importante essa via de mão dupla, tanto para a Atlética que organiza eventos extra-curso, eventos até de extensão, promovem trote solidário, insere a comunidade no âmbito da instituição, como também o diretor acadêmico que realiza a sua própria programação cultural, realiza a sua própria programação acadêmica, nas semanas que nós temos espaço para que isso aconteça. E hoje ela tem um perfil de uma universidade que trabalha muito em cima do digital, sem esquecer a base do conhecimento mesmo. Então é um curso que já tem mais de 40 anos, curso que já está bem consolidado e que não está olhando para trás. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.